Então pessoal, esse cartão aqui, ele permite você alterar sua aparência dentro do jogo Pô, vai cá, como assim alterar a aparência dentro do jogo? Você vai clicar em usar Aí pessoal, tem algumas aqui que você vai escolhendo, a aparência que você quer do seu rosto, etc Vamos fazer um bem, bem másculo aqui, tá ligado? Aí pessoal, bochechas, ó Caso que você escolhe Do jeito que você quer, se quer uma bochecha mais gorda, é porque vocês não estão percebendo Mas tenta olhar aqui, ó, olha aqui, ó Se quer uma bochecha mais gorda, uma bochecha mais fina Aí, por exemplo, testa, se quer fazer um testograma, tá ligado? Testa do Beca Lima Não, tá ligado? Aí você vai mexendo aqui do jeito que você quer, por exemplo Agora eu quero mexer no queixo, quero botar queixudão, tá ligado? Olha lá, parece o pica-pau, paciente Sem queixo, sem vida, tá ligado? Tostinho pra esquerda, totão pra direita, tem como Então mano, aqui você vai mexendo, fazer um personagem mal cabuloso Aí pessoal, cabelo, você consegue alterar aqui também Tá? Olha aí, ó Estilo de cabelo Aí aqui você consegue alterar Todos os seus olhos também, sobrancelha Por exemplo, eu quero uma sobrancelha fina Nossa, velho Parecendo um pico da maior, olha isso, velho Olha lá Eu tô fazendo Android aqui, mano Aí pessoal, ó A sobrancelha vai ser parada Mano, tem como você Tipo assim, mexer o máximo que você pode no seu personagem, mano Olha aqui, ó Zaroi Olha isso, mano Você Bota pra baixo seus olhos, em cima Tô tão pra esquerda, tô tão pra direita Mano, se dá pra fazer casa Olha isso, mano Olha isso, velho Aí, por exemplo Quero que, deixa eu ver O Besgo, o Besgo Não, o Besgo eu acho que não tem como Tempo Iaco, ó Quando joga esse sniper Eu acho que tem, mano Eu acho que tem, viu Olha isso, mano Pessoal, eu tô botando bem feio mesmo pra vocês verem, velho Tá? Aí eu quero aqui Deixa eu ver aqui Tem mais coisas Nariz, filho Nariz do VK, ó Quer ver? Grandão Como colocar Meu Deus, cara Que feio que tu parece Aquele MC Brinquedo, velho Nossa, velho Olha isso, pessoal Narigudão, filho Olha o bagulho, mano Olha lá Nossa, filho Tô me sentindo pica-pau agora, velho Olha isso, mano Vamos brincar com o personagem, mano A boca Será que tem como botar bem sudão, velho Olha isso Pera aí, vamos ver Mano, olha isso Que nóis fio, velho O cara vai morrer mais fácil assim, cara Com esse personagem, velho Vem cá, mostra as armas Calma aí, tio Eu quero fazer o bagulho aqui, massa, velho Olha o dentinho, dentinho Vamos lá Vamos pro McUp aqui Que é os olhos, eu acho Sobrancelha Putz, tem vergonha com esse personagem aí, velho Na moral Vou usar uma máscara do... A cabeça de cavalo lá Ah, mano Na moral, tá mais estiloso, filho Tem como botar lápis no olho, mano Pessoal, tô mostrando pra vocês O que é possível fazer, velho Olha o cara falando Parece o Cassio do Corinthians Olha só, pessoal A cor do olho, ó Que da hora Tem como você mudar a cor do olho, velho Nossa, mano Essa pessoa dá a cor da pessoa A pele Deixa bem pretinho, tá ligado Olha isso, velho Tá muito sexo, filho Na moral Tem como botar barba na mulher Que da hora, mano O personagem mais lindo do jogo, velho Ah, velho Vou botar, velho Não quero saber, não Eu vou botar barba Vou botar E é um personagem feminino, velho Tem como botar até degradê, velho Olha lá Nossa, filho É um lambisome mesmo, velho Tatuagem? Tatuagem na cara, pessoal Ó Vamos esperar o outro Tem nada de começar o gatinho ali, né? Olha Olha isso, mano Tá Pessoal Então é isso aí Se você quer ser o personagem assim, mano Você dá um ok Ele usa o bagulho ali, ó Ó lá, tio Também do nariz o bagulho E esse nariz aí Acerta Tira Seu personagem é feminino Ou é masculino, velho Pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Tiozão Tamo junto É nóis Tiozão